A CIDADE NO BRASIL É uma boa ideia. Enfeitaria as velhas paredes. Bem, aqui está. Com sua licença, senhor. Uma dedução de 400 libras com o meu salário? Assim acabo eu na prisão. Oh, não, senhor. Essas coisas dependem de interpretação. Só o que fiz foi interpretar a questão de um modo, digamos, a seu favor. Deveria ser político, não, presidiário? De certo modo, eu era, não? Quando me pegaram por fraudar ao diretório do partido. Jamais entenderei por que você foi escolher logo o partido conservador. Porque eu sou liberal, não é? Oh, quer me devolver isso? Eu esqueci um itenzinho extra. Esqueci de incluir gasto e reposição de calçados. Bem, coisas que nos parecem insignificantes, mas tudo conta. Acho que não são 400, mas 517 libras. E nove shillings e dois pence. Oh, dois e meio pence. Vamos atrapalhá-los um pouco. Eu tomei a liberdade de assinar o seu nome aí, senhor. Mas se quiser conferir, daí está. Essa não. Está parecida? Uma das coisas que eu aprendi aqui dentro. A gente faz o que pode com a pouca verba que temos. Pois é, pode contar com a minha gratidão, senhor. Deixa eu ver. Peguei tudo. Recaóculos, lixa de unha, paneta. Estamos atrasados só uns 20 minutos. Bem, eu irei na frente. A cela está pronta para o próximo. Você não conhece a saída, não conhece? Não, não, senhor. Venha por aqui. Obrigado. O degrau, senhor. Bem, Marcos, espero que não seja até breve. Oh, não. Lembre-se, a cibernética está no encalço do vigarista. Você foi pego por um computador, não pela polícia. É, senhor. Os vigaristas todos vão abrir falência. A mim parece que a cibernética vai nos pegar a todos, não é mesmo? Esta declaração do imposto de renda será mesmo o bona fide. O quê? Bona fide. Ah, bona fide. Sei. Bem, enganariam qualquer fiscal, né? Mas o computador será a bona fide? Bem, o senhor sabia. Eu deveria saber, né? Bem, acho melhor o senhor entrar. Vai se resfriar, hein? Adeus. Adeus. Tchau, 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 tchau.